Liloca, antes da Liloca, tem a Luísa Amadade, que é o teu nome. Onde é que você nasceu? A Luísa Amadade nasceu em Tete. Nasci em Tete porque os meus pais estavam lá a trabalho. Infelizmente, saí de lá muito pequena, com 3, 4 anos de idade. Vim viver em Maputo. Sério? Nasceu no Hospital Central de Tete? De Tete, é isso mesmo. Então, vim viver cá, ainda bem pequenina. Então, toda a minha infância, tudo que eu lembro, foi exatamente em Maputo, no bairro Jorge de Mitrov, em Benfica, em casa dos meus avós, onde nós fomos viver. Como é que foi a tua infância? Espetacular. A minha infância foi boa. Tenho recordações muito boas da minha infância. E eu pude brincar como uma criança. Tive a oportunidade de brincar com as outras crianças, estudar. Eu digo que eu tive uma infância saudável, uma infância boa, com o acompanhamento da minha mãe, dos meus avós, dos meus irmãos. Então, foi uma infância que tenho orgulho dela. Pelo que a minha mãe proporcionou, pelo que a minha família proporcionou para mim. Você cresceu só com a tua mãe? Sim. Cresci só com a minha mãe. E o teu pai fica onde na altura? Meu falecido pai, que Deus o tenha, meu falecido pai vivia em Ambane e eu só tive a oportunidade de conhecê-lo com 12 anos de idade. Sério? Eu não, sim. Comecei meu pai com 12 anos. E tu não o conhecias? Antes não. Então, vocês saem de Tete? Você nasce em Tete? Ainda pequenina, sim. Ainda pequena? Sim. A tua mãe já não estava com o teu pai? Já, já não estava. Ok. Já não estava. A tua mãe tenta reerguer-se e volta para Maputo? Para a casa dos pais, nessa altura, com as crianças, não é? Então, fomos lá viver com os meus avós. E minha mãe, aquela mulher guerreira que eu tenho muito orgulho dela, ela reergueu-se. Ela estava a estudar ainda, estava a estudar, estudava de noite, a trabalhar durante o dia e conseguiu, com o suor dela, prosperar, né?